Música Chega agora aqui a central de flagrante Os policiais comandados, os policiais do Rony comandados pelo tenente Tanaka Trazendo aqui portanto os assaltantes que cometeram assalto A empresa de ônibus Editu Agora a pouco, na lista noite desse sábado Ali na região da rodovera dos pobres, na zona sul de Teresina E vem chegando agora aqui a central de flagrante Comandante, essa ocorrência aí comandante, por gentileza, qual foi? Um assalto lá na empresa Editu Na empresa Editu? Ele está assaltado e dirigiram ao grotão lá do quilômetro 7 O quilômetro 7 A gente conseguiu capturar os três elementos E um foi procurado com a polícia e está na HLT fazendo os primeiros socorros Primeiros socorros, né? Se a gente consegue pegar a imagem deles aqui Vocês são aqui mesmo de Teresina, são? Aí vocês entraram no ônibus lá na rodovera dos pobres E mais na frente vocês anunciaram o assalto, foi isso? Foi Que tipo de... vocês estavam usando algum tipo de arma? Que arma era? Revolve Qual tipo de revólver, Calibre? Oitão Oitão? É Vocês moram naquela região ali do quilômetro 7, é? É Vocês tem quantos anos, hein, garoto? Eu estou em 16 Então, portanto, aqui, olha só Eram três, três bandidos que assaltaram o ônibus da empresa Editu Entraram no ônibus na rodovera dos pobres Mais na frente Eles anunciaram o assalto Pode mostrar pra gente aqui, comandante? Então, usaram aqui essa arma branca, uma faca E utilizaram também esse revólver O calibre desse revólver qual é, comandante? 38 38, né? Eles chegaram a efetuar mesmo o assalto, não foi isso? É claro, o assalto Eles chegaram, assim, a agredir algum passageiro do ônibus ou não? Não, temos essa informação só com as vítimas Só com as vítimas, né? Com as vítimas Mas o senhor tem informação de como eles agiram? Como foi que eles arquitetaram? Eles entraram dentro do ônibus, dois O dois, deixaram dois de apoio De apoio Aí, efetuaram o assalto Levando os objetos pessoais de cada passageiro Inclusive do motorista E do cobrador Eles anunciaram o assalto Anunciaram o assalto E se evadiram ali naquela região do Betinho e Mário Covas Aí houve troca de tiro? Eles trocaram tiro com a polícia? Eles trocaram tiro com a gente Trocaram tiro com a polícia E efetuaram o ato de espadas Mas eles foram Deitidos com sucesso Qual o nome do seu, comandante? O nome do André Pois está certo, muito obrigado Vê os policiais do Rony tirando de circulação Aqueles que amedrontam Que vem amedrontando a sociedade Mas o Rony não brinca Tira mesmo de circulação E combate a criminalidade É do choque É do choque Rony É equipe do choque Rony Isso Tirar de circulação os três elementos Muito obrigado Portanto Chico Filho para o Portal TV Canal 13 O Centro de Convenções Atlantic City Tem o maior e mais moderno espaço Para a realização de diversos tipos de eventos São mais de dez espaços climatizados E semiclimatizados Com capacidade de trezentas a dezoito mil pessoas Boate Buffet completo Realize sua confraternização conosco Centro de Convenções Atlantic City Referência no Norte e Nordeste 3233-3693